Música Foram dois meses de trabalho, desde pesquisa até finalização da série de reportagens Direito e Liberdade. Mostramos detalhes das ações desenvolvidas nos presídios do Piauí pela Secretaria de Justiça. Agora a ordem é para que os detentos voltem para as próprias celas, depois que tudo foi vistoriado, garantindo a segurança tanto dos militares, dos agentes e dos próprios presos. São ações positivas de norte a sul em cada penitenciária piauiense. Projetos como leitura, cursos de música, teatro, canto, marcenaria, trabalhos no campo, aulas nos ensinos fundamental e médio e preparação para o ensino superior. A resocialização dos reeducandos é coisa séria por aqui. Dessa forma, quando chega a liberdade, eles têm a oportunidade de dias melhores. Música Mostramos também a humanização no sistema carcerário. As visitas têm um tratamento diferenciado. Em razão do protocolo de segurança, tudo é vistoriado. Falando em segurança, todo o sistema é monitorado com rigidez, garantindo a ordem. As vistorias e contagem dos detentos nas celas são diárias. O grupo de intervenção foi destaque na série de reportagens. Divulgamos ainda a estrutura do sistema prisional. O Piauí conta com dois presídios de segurança máxima, que são modelos para o Brasil. Um está em Altos e o outro em São Raimundo Nonato. Duas novas unidades estão sendo construídas no Estado, com o mesmo padrão. Isso deve desafogar a população carcerária. Música 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 Música